Vai, 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 vai Fui no tricolor que te saiu apaixonada A noite toda essa onda viajada A noite toda essa onda viajada Para e olha, fica de quarto me dando risada Fica de 4 e me tá na risa Fica de 4 e me tá na risa Desce mostando a calcinha Fica de 4 e me tá na risa Fica de 4 e me tá na risa Vai, 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 vai Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa